Olá, ontem o portal RCA soltou uma matéria a respeito de uma festa funk que aconteceu no domingo à noite na Rota 81, onde cerca de 300 jovens fecharam a principal rua de acesso ao bairro com carros e som alto, coolers nas calçadas, bebidas, bombas, enfim, um rolê animadíssimo, menos para os vizinhos, é claro. Muitos desses vizinhos entraram em contato com a Guarda Municipal, pois esta é a orientação que o poder público tem passado aos munícipes. Denunciem aglomerações, mas a Guarda, chamem a Guarda. Nesse caso, especificamente, foi necessário chamar a Polícia Militar, pois a Guarda não tinha efetivo para fazer a diligência. Dois carros e quatro agentes para fazer um espalha-brasa em meio a 300 jovens. Acredito que não daria muito certo. Percebi muita gente atacando a Guarda Municipal como se eles fossem culpados por não poder cumprir seu papel. Mas se esquecem que a GCM é comandada pela Prefeitura. Eu sou e sempre serei defensora da Guarda Municipal, que já é um patrimônio da cidade e, se bem organizada, pode fazer um excelente trabalho, embora o façam, mesmo diante da precariedade que enfrentam diariamente. Na semana passada, o presidente do CISMAR, sindicato que representa a categoria, foi claro ao afirmar que falta a Guarda, aparelhamento, treinamento, fortalecimento e, acima de tudo, respeito ao serviço que prestam. Fortalecer e dar condições de trabalho à GCM só fará com que a população ganhe em segurança. E não precisa pensar muito para entender que atacando a Guarda, quem deveria fazer o sistema funcionar faz cara de paisagem e não investe o que deveria. nem relógio anda sem pilha, baby. E é assim. Por hoje é só. Tenham todos um ótimo dia. Até mais.